É gente, meu filho tá aqui na expectativa de pegar um peixe, já é seis e pouco eu acho, da tarde aqui no Salomão, né, que chama, mas até agora nada, que belisca, mas não puxa de verdade, mas bate peixe aqui, ó, de vez em quando bate peixe, ó lá. Aí vem mais um carro nesse dia 14 de 8 de 2015, passando aí na montanha russa, que é a ponte do Salomão aqui em Guajaramirim, que, vou falar pra vocês, essa ponte aí já era, ó, eu tava ali embaixo vendo os carros passar, tem só uns trilhos segurando aí a realidade. A ponte foi reformada, mas foi só feito mesmo um, uma minha sola, aí ó, bate uns peixinhos, mas não sei que tipo de peixe é aquilo na região aqui do lago do, acho que é um, não sei que rio é esse. Paciência, né, é assim mesmo, depois piora. O Natan aqui tá na expectativa de se tornar um pescador, só pegou peixe até agora lá no pocinho de jejum, uns carai em jejum, mais um carro ali na montanha russa. Mas aqui nós não pegamos nada ainda hoje, chegamos às 5 e pouco, 5 horas, até agora nada. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2015, umas 6 horas, há peixes batendo, mas são muito ariscos. Um carazinho aqui, ó, um carazinho que a gente chama de carabandira. Fica aí Natan, vou dar uma subida aqui. Nossa, um pequeno barranco aqui da, que vai pro Lago das Garças, Pompil, reservas várias, reserva Pompil, duro preto. Gente, essa é a ponte do Salomão, depois da reforma. Não tem mais sustentabilidade. Só pode passar carro pequeno e ela faz a maior balança todinha, até um carro pequeno. Aqui é necessário fazer uma ponte nova. Tem uns se aventurando ali a pegar, mas tá devagar pra isso também. Morador daqui mesmo. Essa localidade. O sol já tá ali já, batendo na mata ali. Ali tá o meu guerreiro tentando pegar um peixinho, mas tá devagar. Vamos dar um Natan, né? Divertido, né? Vendo? Vai fazer nove anos, dia 11 de setembro. 2015. Tamo aqui na ponte do Salomão. Pra nada, nem terra, não. Essa ponte tá parecendo mais uma montanha russa. Assim, ó. Então... Mais um enchente forte e já era. Só outra. E aqui em Guajará, Mirim, outra não vai sair tão cedo. Os moradores aqui do... Aqui eu tô a... Acho que dez quilômetros de Guajará. Nove, dez quilômetros. Aqui é o banho do Chico Zé. Gente, vou dar uma filmada assim, ó. Pra vocês... Perceberem que... A ponte, ela... Afundou no meio. Ali, ó. Olhando de cima assim, já é feio. Embaixo, imagina. Aí botaram uns cascalhos aqui, pra... Pessoal... Reduzir a velocidade. Mas o caso é que essa ponte... Ela tá podre. A madura dela tá podre. Ponte que... A ponte que... Ainda foi... É... Arquitetado pelo... Falecido engenheiro... E ex-prefeito de Guajará, Mirim. É... Isaac Benazbi. Que quando... Quando... Boa... Essa ponte era bonita. Tem um trilho aqui, né. Mas hoje... Ela tinha até as laterais aqui, né. Que pra... Pra... Essa saída é aqui, ó. Se você ver essa ponta aqui, ó. Se um carro ou uma moto bater nessa ponta de virga aqui... Deus me livre. Ó a podridão. Tá tudo podre aqui, ó. A moto passou aí, mas passou pelo meio. As motos estão passando pelo meio, porque... Madeira solta. Aqui, ó. Tá só... Até... A palhagem parece que foi a população que tentou tocar fogo nessa ponte. E tá queimado um pouco aqui, ó. E aqui... Que beleza, ó. Caiu um pneu de uma moto aqui. Queda na seca. Ó a outra ponta de... Pranchão. É ponta de pranchão surto. De todo jeito aqui. Isso aqui os carros pequenos da Góia passou. Que eu tenho uma pancada foi aqui, ó. Isso aí pega na ponta do... Descarga arranca. Então tá feio. Ponta de Salomão. Já era. Falta se pondo ali. Chegando a hora de... Eu ir pra casa, mas meu filho. Que peixe que é bom nada. Pode. Vai enrolando a linhada. Já vai enrolando ela.